Bom dia, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Mais um vlog começando aqui sentada na mesa pra tomar café. Fiz um pãozinho na chapa, mas acho que chapei demais, porque queimou um pouco. E hoje é sexta-feira! Sextou! E assim, gente, tem algumas coisas pra fazer, vou mostrar pra vocês no vlog de hoje. O meu pãozinho, gente, queimei aqui, ó. Coitado, ficou torrado. Mas eu tirei as bordinhas aqui que eu queimei e eu vou comer com essa geleia de morango com canela. Gente, essa geleia de morango com canela é simplesmente perfeita. É aqui do pessoal que vende geleia artesanal aqui em Vila Velha mesmo. Muito gostosa, muito gostosa mesmo. Então é isso, gente. Vou comer aqui meu pãozinho. Daqui a pouco eu tenho massagem. A Dani vem aqui em casa fazer massagem nas minhas costas, porque eu tô tendo muita crise de enxaqueca. Muita, 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 muita. E aí quando começa não tem o que fazer a não ser fazer massagem. Que aí alivia meus nódulos de tensão aqui dos ombros, do pescoço e da nuca. Aí eu fico assim umas duas semanas sem ter crise de dor de cabeça. Aí começa a ter de novo. Aí eu tenho que chamar a Dani de novo. E é um eterno ciclo. Mas eu vou no neuro. Já marquei neuro. Só tem pra junho, gente. Socorro! Mas tudo bem, gente. Espera. Falei que se tivesse em caixa era pra me chamar. Então vou no neuro ver por que que me dói tanto essa cabeça. Mas eu sei que é por causa dos nódulos de tensão. Então porque toda vez que eu faço a massagem e solta os nódulos, a dor de cabeça passa, né? Enfim. Vamos lá. Vamos comer que daqui a pouco a gente tem massagem. E tô até com o meu cabelo preso assim porque tá sujo. Sujo não tanto. Mas sempre depois da massagem eu tomo banho. Então eu já deixei o cabelo pra lavar junto com a massagem. Cheguei aqui no quarto, gente. Vou dar uma arrumada nessa cama. Porque como eu vou fazer a massagem aqui no quarto, não quero deixar tudo bagunçado, né? Então eu vou só arrumar essa cama rapidinho. Daqui a pouco a Dani já tá chegando. Também vou tirar a caminha das crianças que estão aqui. Vou colocá-la na varanda, que tá limpinha também. E vamos organizar então. Gente, eu tive que tirar a minha aliança, meu anel de noivado. Ó, meu dedo chega a estar fino aqui. Esse aqui. Porque eu tô com uma alergia bem no meio. Não vai dar pra... Não sei se vai dar pra focar. Mas tá vendo que tá meio vermelho aqui no meio desses dois dedos? Ó. E tá me dando uma alergia dos dois lados. Desses dois lados aqui, ó. Tá super... É seco. Sabe? Já tive isso uma vez. E eu tenho que tirar o anel e ficar um tempo sem. Gente, eu vou esperar a Dani agora. Eu vou passar creme no meu cabelo. Porque eu vou lavar depois. Aí sempre que eu tô lavando o cabelo, eu tô passando creme nele antes, né? Então eu já vou deixar no cabelo. Enquanto ela faz a massagem, o creme vai agindo. E aí depois é só lavar o cabelo. Então eu vou deixar vocês aqui me acompanhando. Já mostrei isso no vlog anterior, né? Naquele dia que eu falei que eu tava cuidando do cabelo. E aí eu vou passar um creminho agora e deixar num coque. Eu vou passar um creme no cabelo. Eu ia prender baixo, mas como eu vou deitar, eu acho que eu vou ter que prender bem aqui no cucuruto. Porque daí eu deito e o coque fica aqui e não vai atrapalhar deitar aqui. Então, vamos fazer uma performance da Calypso aqui. Gente, eu vou dar da Joelma. Ó, a Dani chegou. Socorro! Socorro! Ai, gente, fui! Chegou a salvadora da minha pátria, amada. Nossa, dói tanto. Mas é tão bom ao mesmo tempo. Principalmente porque eu sei que depois não vai mais doer a cabeça. Mas é incrível, né, Dani? Toda vez que você vem aqui eu tô toda entrevada. Eu faço a técnica e alivia, né? É isso aí. Que bom eu poder ajudar. Ai, nossa. E você pega muito certinho nos pontos onde dói, sabe? E vai aliviando. Conhecimento é tudo. Verdade. Nossa. Muito bom pelo menos saber que eu vou ficar um tempo sem dor de cabeça de novo. É a melhor. Música Já estou aqui de banho tomado, cabelo lavado, e hoje eu vou tentar deixar ele secar assim mais natural aí, só quando ele estiver quase seco que eu vou bater um secador rapidinho, porque eu quero ver como que ele fica seco natural, desde que eu clareei as pontinhas, eu não deixei mais o cabelo secar normal, assim, ao tempo mesmo, eu sempre deixei, fazia muito tempo que eu não usava secador, e eu não quero ter que voltar a usar secador todo dia, então vamos ver. Agora eu vou lá fazer um almoço, que eu estou com fome, o Bruno já chegou, ele tinha ido para uma reunião de trabalho, voltou, e agora vamos lá. A Dani, a massagista, ela disse que eu estou com muita olheira, e eu não sabia, mas a olheira pode ter a ver com o intestino, sabia gente? Meu intestino essa semana não funcionou muito bem, e aí ela disse que isso tem tudo a ver, que minha olheira está bem mais profunda do que as outras vezes que ela veio me ver, e aí ela perguntou, como é que está a ter o intestino? Eu falei, ah, não está muito bom não. Aí ela falou, então, isso tem a ver com a pigmentação da olheira, olha só que interessante. E outra coisa que eu ia falar para vocês, a Dani, ela é massoterapeuta, ela faz massagem especialista em dor, por isso que resolve tanto. Gente, é muito bom, muito bom, eu sou outra mulher depois que a Dani vai embora. Aí eu fico aí um tempão sem ter crise de enxaqueca, vê só que coisa maravilhosa. Então, bora fazer almoço? Eu acho que hoje eu vou fazer a mesma receita do que tinha semana passada, que é bife... Como é o nome do bife, gente? Não é parmegiana. Amor, como é que é o nome do bife? Do bife que eu fiz com farinha e ovo? Que fica aquela casquinha? Não é parmegiana? Não é? É a milanesa. A milanesa. Eu vou fazer bife a milanesa de novo, porque eu amo. E aí tem feijão congelado, então eu vou descongelar o feijão e fazer o arroz e fazer um bifinho a milanesa delícia para a gente almoçar. Bora? Vou fazer aqui, gente, meu bifinho a milanesa com ovo batido, farinha de rosca, o bife está aqui. Meu fogão está imundo de sujo, porque ontem a gente fez hambúrguer, então espirrou para tudo quanto é lado, tenho que limpar hoje. E aqui o meu arrozinho, eu sempre coloco o tempero Ana Maria para ficar amarelinho, assim, temperadinho. Olha como fica bonito, gente, o arrozinho amarelinho com a Ana Maria. E aí, nosso bifinho, a milanesa. Aí tem feijão, amor? Tem feijão. Tá pronto? Tá, tá pronto. É só esquentar o feijãozinho. Eu não quis feijão, vou pegar só arroz. Aí tem feijão, se o Bruno quiser. Tem saladinha, mais carninha. Ai, gente, eu amo o bife. Amores, agora eu estou aqui fotografando esse álbum lindo de formatura da Kathleen, que a gente fez esse mês, olha só. Ela se formou e pegou as fotos, me mandou para a gente fazer o álbum de formatura. Olha que coisa mais linda, gente. Formatura Kathleen Rodrigues. Olha que coisa mais linda que ficou esse álbum, gente. Modéstia à parte, gente. Eu amo o meu trabalho na laço de vento. Se vocês não sabem, eu tenho uma empresa que faz fotolivros, então eu faço. Esses fotolivros a gente faz a capa personalizada. Aqui do ladinho também, olha que gracinha. Kathleen, formatura. Ó, o dorso. Aí aqui atrás também tem uma foto personalizada dela, com a logozinha da laço de vento. Muito gracinha, gente. O álbum fica lindo. E o legal de quando tem, assim, menos fotos e tal, que não é aquele álbum que tem 200 fotos, o que a gente consegue fazer é deixar as fotos bem grandes, ó. Deixa eu mostrar para vocês, tá vendo? Que tem uma foto por página. Aí, claro, algumas a gente deixa mais juntas, assim. Mas, ó, com os pais dela também, uma foto por página. E olha só, gente, dá para fazer panorâmica, que fica uma foto nas duas páginas. Fica maravilhoso também. Aqui toda a turma dela. Aí, olha só que legal lá no final. Tem as fotos dela do vestido. Muito lindo. Aí aqui, deixa eu mostrar para vocês. Essa aqui, ó. Aqui as fotos da festa. Olha só que legal. Do brinde. Com as amigas. E aqui também outra panorâmica para fechar o álbum com uma panorâmica da festa em preto e branco. Muito legal, né, gente? Fica lindo, lindo, lindo um álbum desse. E aí vocês podem fazer de qualquer assunto. De formatura, casamento, aniversário. Pode ser dia a dia. Pode ser foto de celular. É bem tranquilo de fazer, gente. Quem tiver interesse, me chama lá no Insta da Laço de Vento. Tem o WhatsApp lá também para vocês me chamarem. Pode me chamar que eu respondo vocês. Passa o orçamento. Tudo certinho. Tchau. 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 Tchau.